O que que foi isso? Como é que ele escapou da minha finalização, cara? Oh, meu Deus! Nossa! Tá no meio da rua, tá no meio da rua. Tá, 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 tá. Olha a Paula. Tá, 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 tá. Tá, tá me aro, tá me aro. Tá na cama da janela. Tá na cama da janela. Tá na cama da janela. Tá achitado, não? Acho que não. Tá na cama da janela. 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 1 down, mais 1 down Boa, boa Tropa bala de M4 Acertou? Não sei não, eu acho que é aqui Aprenda quando é nó O fracasso é um saco professor Deve ter vários ai Não? Cadê? Não Mentira, mentira mano Olha todo mundo Ah olha isso mano Vai tomar Ali ó, em cima Vai, 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 vai atradir Mas vou fazer o que? Vai atradir Ele pulou Ele pulou Caralho, o maluco dele O grito Do demônio Nem na vida real o bombeiro sobe Ele desce É verdade Ai que bosta Entendi Meu Deus Que precisão Tem cara de ter gente no prédio ali Ah velho É assim mesmo Caralho Estar Soltar armada é melhor O que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? Ele tá com medo de que? Só o que vai? É na moral O que eu faço? O barco acaba bem nice. Não ruxa sim jovem, não ruxa sim jovem. Olha o outro, não ruxa sim jovem, que que é isso? Não ruxa sim jovem, não ruxa! Tem uma placa só. Vamos. É outro squad. Não é o mesmo. Dois caras aí. O seu companheiro, que se põe, já era. O companheiro aqui embaixo. Matei o cara que matou o Zig. Vou pegar uma munição aqui. Cuidado! Zé droguinha. Tem cara no mercado aqui atrás. Porra da um vant, hein. Meus tiros não tão pegando, Jesus Cristo, cara. Não é possível que eu pirei isso tudo, velho. Cara de corte, não é possível, velho. Grito assim, tá bom? Então beleza. Derruba eles ou captura o objetivo. Aaaaaaah! No turno vem eu! Você tá acabado. Te enviando de volta pra base. Aaaaaaah! Beleza, pô! Beleza, pô! Só é bugado o negócio, pô! Aviante quase sem combustível. Retornando pra reabastecimento. Teste, pô! Oh, é tudo isso. Ahahah! Aaaaaaah! Aaaaaaah! Faltando pra reabastecimento. Pára! Aaaaaaah! Teste, pô! Aaaaaah! Aaaaaah! Isso aí. Como é isso aí? Acabei com os caras aqui, velho. Um azul, pingado. Passando lá na frente. Não, clippa, 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 essa foi pior que a outra. Caralho, eu matei co... Derrubei. Quebrai shield. Reanimou lá? GG, vou me inchar, hein? Que isso? Tô ficando andando deitado? Que isso? Ih, caralho! Paranga, paranga, paranga. Fala, fala baixo. Ó, o cara vai abrir a porta, ó. Vai levar um susto, se liga. Fala baixo. Fica aqui, ó. Cravado. Abre lá a porta pra você ver. Mas abre com tudo, tipo, entrou. Caralho, maluco, passou lá no fogo só de sacanagem. Ó! Nossa! Não gela o coração do caboclo? Dá uma gelada, dá uma gelada. O cara é sucesso. Beleza. O Nortus tá no céu. Eu morri? Não, você não morreu. Você tá, tipo, vivo no céu. Ai, que tempão. Tempão? Pô, então demorou, mano. Tem dois caras dentro. Que que foi isso? Você tá voltando pra linha de frente. Você mereceu. Como é que ele escapou da minha finalização, cara? Ó, helicóptero, helicóptero. Oh, my God! Ó, na ponte ali, embaixo ele também tem, ó. Vai, vai, vai. No meio, no meio, no meio. Nossa! Tá no meio da rua o outro embaixo. Tá, 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 tá. Olha a Paula. Tem dois, não falta de operar nela. Tem dois. Mais um, né? Vai, tá me arro, tá me arro. Ah, eu me roubei, velho. Não para, velho. Não para, velho. Não matei, mas ele tá fudido. É, mas agora eles já sabem. Deitei um. Deitei um. Tem um tomado da janela. Mais um em cima. Deitei o outro. Soltei o vante. Reviveu. Deitei, matei um. Tem mais dois aqui. Peraí, deixa eu ver. Só um, só um. Nove metros. Peguei. Ah, essa é a zigueira. Ah, essa é a zigueira. É a zigueira mesmo. É. A porta aqui, ó. Deitei. Já. Deitei. Derrubei um e tomei das costas. No meio das costas, velho. Ah, todo mundo caiu em outro lado. Ah, mano, o bagulho passou dentro do cara e não atropelou, velho. Ah, não acredito. O cara passou por dentro do quadriciclo, mano. Paranga, onde eu tô? Olha onde eu tô, paranga. Pega o cabo USB aqui. Paranga, onde eu tô, paranga? Olha onde eu tô, olha o meu carro. O que é isso? Ó, tá pra pegar. Tá chitado, não? É? Acho que não. Poxa, foi muito rápido. Cacete. Aham. Opa, todo verde. Cacete. Foi lá em cima. Cripa. Só cripa, rapaziada. Chupa! Chupa caralho! Tô aí, contigo. Anda cá pra dentro, anda cá pra dentro. Um down, um down, um down deles. Anda a bala. Dois down e a play. Outro, outro. Outro. Não tá a sorte tirando o set. Um down, mais um down. Boa, boa. Tô lá. Tô lá. Um carro passei aqui na rua. Um cara ali na pedra. Tropa bala de M4 ali. Nossa! Acertou. Aprenda com a demo. O fracasso é um certo, professor. Tô lá. Tô lá. Tô lá. Tô lá. Deve ter vários aí, né? Não? Cadê? Não. Mentira. Mentira, mano. Olha todo mundo junto. Tô lá. Olha todo mundo junto, velho. Ah, olha isso, mano. Vai tomar. Ali, ó. Em cima. Vai, vai, vai. Vai atreter ele, vai atreter ele. Mas eu vou fazer o quê? Vai atreter ele. Matei. Ele furou aqui. Ele furou aqui, velho. Meu Deus. Caralho, o maluco dele, o grito. Do demônio. Nem na vida real o bombeiro sobe, ele desce. É verdade. Ai, que bosta. Ai, que bosta. Entendi, não. Ai. Ah, meu Deus. Precisão. Ah, velho. Tem cara de queijo no prédio. Ah, velho. É assim mesmo, velho. Eu quero queira agora ali. Caralho. Salta arma na melhor. Go fast, mano. Ganhou. Tá com medo de quê? Desculpa. Só que vai. Vai tentar. Moral, é normal. Vai tentar. Vai tentar. Vai tentar. Vai tentar. Vai tentar. Vai tentar. não ruxa assim jovem, que que é isso? não ruxa assim jovem, não ruxa caralho mano tem uma placa só vamo não ruxa assim jovem vou tentar pegar de um lado aqui é outro squad não é o mesmo dois caras aí matei o cara que matou o zig vou pegar uma munição aqui cuidado! ai Zé droguinha tem cara no mercado aqui atrás aqui atrás do mercado vou rodar um vant tá lá meus tiros não tão pegando, Jesus Cristo não é possível que eu peguei isso ele nem parece a barriga dai não tem cara que eu peguei a protes All right, como é que o meu amigo? Claro que o meu amigo é. O que é meu avô? O que? O que é meu avô? O que é meu avô? O que é meu avô? É. O que é meu avô? Eu não sei nem como é que faz aquilo. Caralho, velho! O trem bugou aqui, velho. Foi apertar o negócio e saiu do jogo. Ei! Peraí, 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 peraí. Vou ter que chamar um parceiro aqui. É só porque... Caralho, velho. Pra chamar, pra chamar, tá jogando Surgencia? É, lógico, né, véi Só joga isso aí mesmo Você faz live também? Cara, tô querendo voltar a fazer, véi Mas não tô fazendo por enquanto, não DemeloTV? Youtube.com.br DemeloTV, tudo junto Ah, é porque eu tô transmitindo no Youtube também Mas tava monetizado daquele padrão Antiga e agora eu tenho que bater os meus inscritos Pra começar Ah, é, eu bati os meus inscritos Em janeiro desse ano, cara Quanto tempo você gastou? Dez meses Só que se eu tivesse Se eu soubesse o que eu sei hoje, eu acho que eu fazia Em uns dois meses Aí você podia me dar uma aula e cobrava Pô, ajuda você, pô É Deixa eu procurar aqui O seu canal Inscrever aí pra você Assim, ó Youtube.com.br De MeloTV Deixa eu colocar isso no navegador Você jogava Fifare? Nada Eu jogava CS Eu tenho um outro canal É porque aqui tá MeloTV Eu tenho um outro canal Ah, esse aí deve ser outro cara Ah, certo O seu é qual? Você mandou no chat? Igual eu mandei no chat aí, ó Deixa eu olhar Só digitar isso aí no navegador Que você me acha Não, eu acho que você não mandou pra mim não Não apareceu aqui não Ah, será que... Ah, regimentos Como é que troca isso aqui? É, clica no meu nome Eu vou mandar um oi aí Ah não Mandou no regimento também Como é que troca isso? Ah, como é que faz pra clicar no nome aqui? Pô, vou uma ressurgência aí, você anima? Pode ser Mas a ressurgência é quarta, né? É quarteto Ah, entra um aleatório aí Pronto, já foi Ah, entrou aí, ó Pronto Quer ver? Eu vou te mandar uma mensagem Que é o Gab... Não, peraí De Melo, cadê? E aí? Beleza Aqui, ó Pronto, agora apareceu aí Aqui, ó Tá, tá vendo aqui, ó Aqui, ó Troca o que, velho? Ressurgência Ressurgência, pô Vambora Vambora, bora Eu apertei o botão aqui, ô geladeira O negócio aceitou o convite do cara Em vez de dropar o dinheiro aquela hora, velho Não, não, não Ah, já é o segundo que acontece isso Que desgraça, cara Como é que eu saí do jogo? Cara, é porque eu nunca joguei no controle essa merda Ah, você é cabeludo Aí eu entrei sem querer aqui com o controle É, eu vou doar o cabelo, cara Deixa ele crescer Tá certo Tem um ano já que você vai deixar ele crescer Vou doar pras crianças que tem câncer Você tem 2.600.000... Que sério? 2.600 É, 2.600 Pra mim já é muito Porque eu tenho só... Não tenho nem 200 É, no início é foda Eu comecei com 50 Bacana Eu falei assim, eu tinha... O que eu fiz, velho? Eu dropei um vídeo lá Ensinando a instalar um SSD no notebook, né? Aham Aí beleza Aí chegou a pandemia Todo mundo começou a trabalhar em casa E esse vídeo começou a bombar Eu falei assim, porra Vou voltar a fazer vídeo Aí eu voltei a fazer, cara Mas quando eu voltei a fazer Eu tinha 50 inscritos Acabei de me inscrever Acabei de me inscrever aqui Agora eu consigo... Pô, valeu, velho Qual é o canal aí, velho? Vou mandar o meu endereço aí, ó Youtube.com.br De Melo TV De Melo TV, beleza Sobre o que é informática, é? É... Faço review de hardware, de produto Testo os negócios Coisa assim Então O meu é esse aí, ó Depois que você puder entrar lá Vou buscar aqui agora Vou pegar o celular aqui Cadê? O que você achava? Dormiu ele, Fernando? Tá com o quebrante desse menino, né? Tá com o quebrante? O que é o quebrante? O que é quebrante? Cara, aqui no Nordeste Quebrante é quando... Tá doente? Você... É, tipo, tá doente Ah, tá, tá Ah, tá Tipo, um perrengue É, é, por aí Ô, Flamme 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 Flamme, vamos jogar a próxima Vamos jogar a próxima Pode ser? Foi mal Eu chamei o cara Eu chamei o cara, mas aí não tinha entrado Como é que é? Eu acho que é o Geladeira aí Geladeira também é youtuber Tá aí, YT? Pô, o Geladeira é muito maior que a gente Ah, é? Olha aí, cara Não, é assim, eu sou grande mesmo, cara Mas não sou maior de inscritos não Eu não sei ver, mano Eu tenho 200 Então, inscreve no canal, deixa aquele like E segue a gente aí no Instagram Pronto, aí, ó Cadê? Cuida, compartilha, se inscreva no canal Manda pros amigos Manda pro que você é esgotado Que não sabe jogar nada E pra aprender a jogar com a gente aqui, né? Coitado, então eu vou aprender agora E não joga nada? Esse cara aqui, ó Esse DemeloTV aqui, ó E esse aqui, ó Puxa, ressurgência aí, mano Puxa aí, velho Pelo amor de Deus Não aguento esperar mais, não Pai, foi eu que... É eu? Ô, cacete Sou eu, não É eu, é eu Eu pensei Não sei se tá conversando aí Tô pensando que é vocês que vai criar Pô, eu tive um vale de 15 minutos Tive que ter avisado Tive que ter avisado, pô Vou ativar um de 30 aqui Você ativou o XP de arma ou o XP normal? Total, aí Tô querendo subir o par de batalha Ah, só Vocês são tudo de PC, é? Eu é, PC Deixa um comentário aqui no canal do... Do Demelo aqui, ó Cadê? Vamos entrar nesse vídeo aqui Aqui, ó Aqui, ó Caraca, agora sim, velho No teclado e mouse Ah, eu mandei um comentário num vídeo seu Que não sei se... Já me inscrevi aí no seu canal, hein Valeu, mano Pô, por que você não usa o Streamlabs? A questão é quando a pessoa se inscreve Dá uma notificação no papel Por que você olha lá, velho Tá, eu vou estudar isso Eu sou cruzão, cara Pois é, velho Depois eu vou te dar umas dicas aí Que eu vou voltar a fazer live Fazer um layout bacana lá, um thing assim E eu tô querendo fazer tweet e YouTube aos meus tempos, tá? Pra não falar cruzão, eu falei cruzão Cruz... Ah, vou deixar um comentário num vídeo seu Aqui, não sei se... Tá dando retorno, por que? Vamos descer lá no laboratório lá, bora Pode ser Oxe, meu Deus do céu Tô caindo na água Eu voltei Correga, neném Ó, o cara caindo aí por baixo aí, ó Cai um cara por baixo E a caçada Rasgaram um colega aí, ó Lá, ó Cai Me fudir Ele me viu antes que eu vi Da porra Tem um cara aqui dentro Comunica, comunica Tem um cara aqui dentro Tem, deve ter Tá no andar de baixo Tem três embaixo Tem três embaixo Fudiu Tem um colete, velho Viu, dozeiro aqui embaixo Vou esperar ver se ele passa na minha frente Mentira, cara O cara tá na vida, velho Caralho O cara tá subindo Tem outro, tem outro Cacete Ah, vou cair pra lá, velho Ah, não tem medo Uh, fudeu Ah, é parceiro É parceiro, mas porra Derrubei dois aqui, mano Fudeu, mano Foi ruim Puxa aí de novo, velho Essa vez não deu Não nem contou, não Vou mandar o convite aqui Pro geladeiro aqui Fala aí, Julián Como é que você tá, irmão Feio é meu passado E o seu? Ai Tá vendo aí? Deixa o saco do Julinho aí Mandei calar a boca Joga nada Cara, eu peguei a caçada E matei um Quando eu subi Tinha squad lá em cima Ah, não Cri a vergonha Julián Cri a vergonha no seu cara Você que apertou esse dedinho pra baixo Vagabundo Só pode ser o seu Seu filantro E doido Deu uma escara Uhul Derruba esse macaco aí, doido Ó o cara lá Ó o cara lá Ó o cara lá Ó o helicóptero Ó o cara lá Ó o doidão Nossa O cara é bom de mim Tô dosada no seu orelho E uma na minha É o que, Juliano? Não tem dica Que você falou aí não Oi, mano Alguém tá com o microfone Muito estourado aí, velho Na moral Será que é o meu? É, é o UFC mesmo Ó, baixei Baixei O greto ainda Groba ainda Descorado Parou? Parou? É a mesma coisa Então não é o meu não Baixa um pouquinho O volume do teu, velho Tá meio Bora pro brisão, hein Bora, brisão é o lugar, mano Tá, tô baixando aqui Do microfone, né Deixa eu ver aqui Ei, Luru O áudio do... Tá, tá Tá, cara Tá, cara Ó o cara aqui É o seu mesmo, velho Pega um bazuca no chão Sem ambição, velho Aí Já é ruim Fala aí, Tony Boy Como é que você tá, irmão? Tony Boy Tá vazando pra caralho ainda Você viu o seu microfone, velho Abre Maria Cara Desliguei o microfone Deixa eu parar o outro aqui É, vamos pra onde? Continua vazando, velho Ó Vou desligar meu microfone aqui Vamos ver Só que ele parou de fazer barulho Mas continua aparecendo ali Que ele tá transmitindo o microfone ainda Achei nossa caçada Mas Tô me fodendo aqui já Ah, caralho Vamos lá pegar a caçada, velho Ah, reviveu Tava no chão Tava no chão Tá em cima, tá em cima Tá embaixo, embaixo, embaixo Tá aí, tá aí com você Com verde aí, ó Vou ver ele Nós vamos Que eu vim É o cara aí, o cara aí Tá na vida Pela filha da porra Pegou a caçada? Peguei Vou arrumar outra aqui então pra gente Pera no cara aí Tá com o cara aí O É Só o Só o Só o Só o Tava no chão Tava no chão Atividade pra festa, velho Caralho E aí, vão comprar low-taught ali na... Então? Para Toma aquele dinheiro aqui, ó Tô com uma arma vazia aí, é foda, velho. Aí, ó. Tá aqui, ó. Vieira aqui, ó. Aqui, aqui também, ó. Bora, 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 bora lá pra coisa lá. Nossa caçada tá devagar aí, que geralmente a galera fica lá, velho. Foda, tá cheio de neve ali, velho. Tá, aí tá foda, aí é foda. O que é a nossa caçada? Vamos lá comprar, vamos lá comprar. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Ele clica, tem mais. Vamos lá comprar. Tem munição. Se liga aí, se liga aí, vamos por baixo, vamos por baixo. Tem um cara aqui, tem um cara aqui, tem um cara aqui. Aonde? Ajuda aqui, ajuda aqui. Aqui, ó. A construção. Perto onde tem munição lá. Pera aí, pera aí, pera aí. Vamos, vamos juntos, vamos juntos, pera aí. Liga aqui, ajuda aqui. Tem um só. Pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí. Pegaram? E aí Calma Filha da puta, meu irmão Ajuda, ajuda, ajuda Tem mais, tem mais, na rua É, vai cair, vai cair na rua Tá caindo de paraquedas, vem aqui me reviver, por favor Caralho, velho Aí sim, aqui a adrenalina Diz que eu gosto, diz que o Brasil gosta Porra, lodote do caralho aqui, viu Compra munição aí, velho Já comprei, tá aqui, ó Comprar caixa de blindagem pra gente, velho Que tá foda Dinheiro aqui, ó, deixa dinheiro aqui, ó Aqui, ó, caixa de blindagem Peguei avante Eita, caralho De onde que é? Prisão? Tem ninguém que perde a gente, velho Tá aqui o gol É, esse ficho só eu, ó Ó, pega a remuneração grátis aqui, ó É, vamos por onde? Cadê os caras? Sei lá, velho, cadê os caras? Os caras tão nas barracas, velho Esse recon aqui, que porra é essa? É de alguém É, não, é nosso É nosso, pô É nosso, é isso que eu não entendi De onde que veio isso, cara? Carceiro pro louco, velho Os caras pegaram o Recon lá Os caras foram embora, velho Mano de louco A gente comprei a geladeira que tá na promoção Vamos pra outro lá Ah, tem 1.800 só Não, já comprei ele já E aí, vamos pra onde? Tem que ir pra algum canto, velho Ficar só quente Faz a barraca aqui Nós temos que ir embora Nós temos que ir embora, tá? No caso, vai fechar aqui A gente Vai pras barracas? É, vamos pelas barracas A barraca tá fora da safe Tá fora, tá fora Nós vamos ter que ir pelo lado ali, ó Ó, tem bolsa aqui pra quem quer, hein Tem um cara aqui no shopping Pronto, foi pro inferno Os amigos dele tá na casa da frente ali, ó Ah, tomei, tomei Tomei da casa, tomei da casa Tem cara na casa aí, velho E na minha frente aqui, inclusive O gás vai chegar na gente, vambora Tem um cara dentro dessa casa ali, ó Tetei O cara tá aqui comigo, velho Tem um cara aqui comigo Desci Tá aqui, tá aqui, tá aqui Calma 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 O que é isso? Meu Deus, cara, seu fone tá me deixando tudo aqui, velho. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 Agora eu tenho dinheiro, vou comprar a munição ali. O que é isso? 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 Tem mais um, tem mais um. Cuidado embaixo. Cuidado embaixo. O cara na conta aqui, ó. O cara acabou de cair aqui. O que é que estão esses caras, velho? O que é que estão esses caras, velho? Tem mais, tem mais, tem mais. Cara, velho, esses caras são iguais ao Bitcoin, velho. Nem comei ainda, tá com confusão aqui. Vaza daí, velho. Vaza daí, o cara vai matar vocês. Vaza aí, velho. Vaza aí. Vaza aí, velho. Vaza aí, velho. Postal operatório. Ok. . 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 Embaixo, pô. Boa, valeu, valeu. Nossa, jogou muito, valeu, valeu. É o terceiro, caralho. Quem é o líder aí? Está muito fácil. Caraca, mano, que emoção foi essa, velho. O cara chamou nós aqui, velho. Ah, está baixo, cara. Pô, velho, acho que eu vou dar uma pausa aqui, depois dessa loucura toda. Eu vou até tomar um banho ali para esfriar a cabeça. Foi muita loucura, mano. Eu achei que, cara, do nada estava no fim do jogo, velho. De tanto que a gente tretou ali dentro do laboratório, velho. Você está louco. Caraca, mano. Oh, então demorou, então, filho. Depois de... Ah, deixa eu te mandar, meu... Ah, velho, faz o seguinte. Me chama lá no meu Instagram, velho, porque... Deixa eu te mandar aí no meu Instagram. Aí eu te mando o WhatsApp lá. Não, sou viaja ou não? Aí, ó. Mandei para você aí. Olha no chat aí. Só me seguir lá no Instagram. Me chama lá que eu te dou as dicas lá, velho. Se crescesse, tem... Demorou, então, filho. Até a próxima. Eu falooou. E aí, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. . 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 More than is marked. . . . . . . . . . regarder the waypoint. . 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 Acabou! Acabou! Peguei para a localidade! Postal, drop it into the area! Watch the skies! Murphy! Murphy! Under fire here! Assaulting through! Surge it! Surge it! Surge it! Enemy UAV overhead! Hold out! Drop headed your way! Surge it! Surge it! Surge it! Surge it! I'm going back, sony! I'm going back, sony! I'm going back, sony! Let's go for now! Everyone's in the safe zone! Need for that it's marked! Need medical staff! Enemy maneuvering! Need medical staff! I'm moving! Lock to target! I'm moving! Lock to target! I'm going back, sony! I'm going back! I'm going back! Up move! Wait, wait, wait! I'm going back! I'm going back! I'm going back! You got gas in now! O cara está com essa granada, hein? Ah, velho! E O objetivo está fechado, vamos para o próximo lugar. Você é o último dos seus equipamentos, terminou o trabalho. Enquanto a posição de airstripe, peça a cover. Onde está? Onde está? Onde está? Agora está a você, vá para a venha! Next objective location Enemies dropping into the AO Hostile RCXD in your AO Hostile RCXD in your AO Hostile RCXD Saunders Hostile RCXD ث gospel RCXD Hostile RCXD Augustile RCXD Obrigado. Out. Out. Hostче mutters. Enemy dropping N.G.I.R! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? Alright, enough fuck in the back. Now we're doing this for real. Battle Royale. We've got Gats closing in the car. Alright, lads, let's get it done. Healthy target has been bombed. Kill them. Hostiles are coming into the area. Push them down, push them down. It hurt bad. Find your pilot. Okay. Enemy UAV overhead. Get out of here. I'm in their sight. I'm in their sight. I'm in their sight. I'm in their sight. Okay, go ahead. I'm in your sight. O que é isso? . . . . . . . . . Pick it up. Get to the safe zone. Bounty target identified. Slut the bastard. Bounty target is down. Well done. Supply box ready to pick up. Check this update. Move to the next location. . . . . . . . . . Calling for fire on my target. Loadout drop-head in your way. This is Striker-3-1, good copy. Strike inbound. Shots missed. Got gas inbound. Safe zone relocating. You're all that's left. Get it done. Enemy UAV overhead. It's stationed here. We're in subjection located. Aplausos A UAB está em frente A UAB está em frente A gas está em frente I'm in their sights Everyone's in the safe zone Enemy UAV overhead I'm in their sights Enemy UAV overhead Gas is closing in Relocating the safe zone You're safe You lost the enemy trackers Fire sale is active Buy station costs are a chuck Enemy UAV on Overhead Hostiles dropping into the area Watch the skies Enemy UAV Get back in the key I saw Dinko you Taking fire With me Enemy UAV on their hand I saw Dinko you 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 Vamos lá. 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 Capitão 18, o objetivo é identificar. Caralho! E aí, família. Comprou uma da última. Oh, a caixa de munição. A caixa de munição também não é? A caixa de munição. 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 Tem mais alguém? Tem mais alguém? Enquilhante! Tem mais um carro. Descobriu um pouco de gas. . 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 Friendly UAV overhead. Gas is closing in. Relocating the safe zone. . 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 Vamos lá. I'm here. I'm here. O que é isso? O que é isso? Tchau, tchau. 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 Alright, enough bucking in the back. Now we'll see it for real. . 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Se eu não matou ele, Raimann, Raimann vai me deixar morrer então? Raimann, compra um gancho aí, velho. É lá embaixo, hein, que já tem gente lá. Se você quer ir já, calma aí, aqui embaixo com a gente, T-Y. Comprou um gancho aí, eu vou tacar o meu airstrike lá, velho. Ah, você quer que tá aqui em cima da gente? Eu toquei, eu toquei. Baixei um. Mas mano, ou a gente vai ou a gente fica. Aí eu fui conosco, time. Os caras tá tudo aqui. Tem uns caras que tava atrás da gente também, velho. Ah, os caras, eu voltei. Ah, os caras tá lá em cima ainda, velho. Os caras tá lá em cima. Em cima da gente, em cima de vocês, em cima de vocês. No moco. Ai, gente, tava sanduichado no moco, velho. Que droga. Tudo bem. É, o Skyner, é só você que... X4. Boa, pai. Ah, não. Não sei o que fez agora. Se a zona fosse pro outro lado, tava mano, mas a zona tá a zona. Mano, vamo falar pelo chat do jogo. O cara tava falando aí. Porque eu não consigo ver o chat do jogo. Tchau, tchau. 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 . 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 Time for the real thing. Time for the real thing. Battle Royale. Lock a drop point for your team. You'll lead them in. Enemy soldier incoming. Routing target is up. Let's get his gun. Enemy soldier incoming. This is the I.O. Helping. Target up. Assorting gun. Harbor. I'm going to want them to do this. Target now. Nobody's not working. They want to fly here. There's a fire. Honey, you'reゞ. We're back. We're burning. We're burning. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 . 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 Vamos lá, vamos lá. . 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Os inimigos restam! Os inimigos restam! Hostile operator! Head station here! Movers spotted! Movers spotted! Hostile operator! Target right here! The slurs... What is this? We possession! The slurs... The slurs... The slurs... The slurs... The slurs... 5 remain, finish the job 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 6 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 remain, finish the job 7 remain, finish the job 7 remain, finish the job 7 remain, finish the job A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vem para o A.I. Estão preparados agora. Estão preparados para a avaliação da guerra. O que é isso? O que é o objetivo principal é que o Kelo Lotto O que é o ticket? E aí? O que é que é o que é? O que é que é? O que é que é o que é? O que é que é? Vamos lá. O que é isso? 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 Vamos continuar. Vamos continuar. Talvez você possa dar conta do tipo de espécie. Vamos ver o céu. Oi? Alright, lads, let's get it done. Supply box marked. Secure the package. Take for target location. Eyes on enemy. Tá. É. Bora pegar as caixas aí, ó. Já pegou as caixas, já? Pegou a caixa daí em cima aí, ó. Ah, não. Tá aqui atrás. Bora com o provodote lá atrás ali, ó, Kátia. Tá aqui atrás ali, ó. Contract complete. All supply box is located. Tá aqui atrás. Tá aqui atrás. Tá aqui atrás, tá aqui atrás. Tá aqui atrás. Tá aqui atrás. Tá aqui atrás. Vamos lá, vamos lá. Killed. O que? Como assim, mano? Da onde, cara? 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 F bicycle? 了 comigo, cara? Enemie UAV overhead Tagging supplies An enemy team is hunting you, stay alert This way, move it Take that LMG Enemies dropping into the AR This way, move it In their sights Gas is closing in I'll get us here Primary objective are coming Recon intel Objective is to eliminate the sound of charge You're getting shot for me Fair ammo if you need it Arking armor Found a submachine gun Bouncy target is down, well done Claim more descent Body armor, eh? Holyром Bouncy motor 10' versus C Be Hunter Friendly load out drop on the drain Need more descent You've evacuated the air ray Good work Vamos. A CIDADE NO BRASIL E aí Ah, f***, contact, contact I'll take it, yes Mover, dungle Waypoint marked 25 for a man, solid work, Sofio Vamos lá. O armoço está aqui. O seu objetivo está em cima. Bem feito. Vá, eu vou. Objeto update, secure that position That gasp is inbound Body armor in Full move Injected Não, não sei. 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 Não, 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 sei. O que é isso, cara? 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 O que é isso? O que é isso, cara? 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 E isso, cara? Muito bem... E o que é isso, cara... O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 Sean? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Ahn, vou me relar aqui, pera ai Onde o rosto, onde a que ta a rosto? Nossa Senhora O cara ficou bravo o cara tá aí vem comigo que eu preciso de reforço só matar um lado aqui peraí vou comprar o dólar de progente para o gênero o objetivo é eliminar o objetivo é que o dólar fica dentro da casinha tá vendo caiu aqui olha pra cima aqui aperta aí tem cara ali dentro e aí e aí aí é arrombado também lá na casa e aí tem tô sem shield vai 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 nossa olha ah o gás me fudeu vei e aí e aí nossa ainda sair vivo dessa vai caralho meu deus com que eu saí vivo dessa vai eu tô sem shield sem nada Eu, o Gustavo Gavirio Cheguei ali Peraí Tá Opa, tem cara em cima da casa Tem três aqui em cima Tem três em cima Tá em cima da gente Tá em cima da nossa casa Tá em cima da nossa casa Deixa o gás vir Vamos ficar aqui de boa mesmo Fica todo me protegendo aí A escada Galera também Ah, mano Vivo de mim Vivo de mim Vivo de mim Ô, Saulo Vou te chamar pra outra Bora Falou Vou te somar pra outra Sali Flip Melhores que eu? Muitas! Piores que eu? Milhares! Como eu? Nenhuma! Melhores que eu? Muitas! Piores que eu? Milhares! Como eu? Nenhuma! Ai, graça, quando é que pobre não precisa de dinheiro? Quando bebe, quer esquece que é pobre e começa a pagar bebida pros outros. Ai, graça, quando é que pobre não precisa de dinheiro? Quando bebe, quer esquece que é pobre e começa a pagar bebida pros outros. A solteira moderna é aquela que um dia já gostou de alguém, mas hoje vive de esquema, porque morre de medo de se apaixonar de novo. Sim. Bailar a ziúva, ziúva, te chacoalho, bumbum. O grave anuncia é a nossa chegada Liga o paredão E nasce, prepara Sua mão no joelho Eu te copo na mão Vocês observaram elas batendo com a bunda Só bum Ei, você que tá dando em cima de mim aí Eu não estou disponível, tá? Mas parabéns pelo bom gosto, tá? Parabéns Será que dá pra consertar? Torra Tu me acha grossa ou cão? Um doce, princesa Será que... Torra Tu me acha grossa ou cão? Ele puxou a mão? Um doce, princesa Beleza Torra Tu me acha grossa ou cão? Um doce, princesa Eu bem queria botar um pouco mais de bunda daí Você joga o quê? Mais resurgência ou outro modo? Meu governo, não me dá uma bolsa bunda Atenção, Guga Ligar para o meu namorado A cana vira açúcar O leite vira queijo Mas o que eu queria mesmo Queria aí te dar um beijo Fazer sexo todo dia para o longo da vida Então eu morrer Fazer sexo todo dia para o longo da vida Meu abraço é outro que tem O meu beijo tem outro também Não volte, meu bem Vai lá para a esquina, para a senhora Fica com saudade Aquela sempre dia que eu tenho Não volte, meu bem Não volte, meu bem Vai lá para a esquina, para a senhora Não volte, meu bem Não volte, meu bem Não, não Não sei se sabe, não 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 volte, meu bem Não volte, meu bem O que é isso? 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 O que é? 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 tá com três oitocentos aí rapaz eu não consigo falar eu comprei a cartão de arm armament, o que vocês querem mais? 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 mais ante aliás tá saindo um ante tem mais anima aqui ó matei ali ó, os caras estão indo lá de trás vamos monitorar então ae ae o que ae 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 Derrubar ele! Derrubar ele sempre de lá! Vou pegar esse casalão aí! Lá de cima hein pessoal, espotou aí! Aqui viu! Ah, já foi destruído! Tenha os olhos abertos! Lá de cima! Aqui viu! Nossa, já fiz um caixa aí! Ah, tem cabecinha! Será que ele me heal aqui Rob? Não mais! Context! Eles ajudaram com a beleza agora hein! Foi pra cima e depois voltou! Haha! Tirei os dois lá! Tá rilando o cara ali sem ninguém! Aí meu! Esquerda! 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 Tá aí ó! Tá com o meu! 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 Aqui é só! Tempo real! Tá com o meu! Vai subir aqui comigo! Tempo! 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 Descubar! Se você quiser ficar dentro dele ele foi de treinando lá em! Se tira aí! Tem bala aí ou? não e aí o sb ficar em caiu com nós em sb ficar tá aqui eu acho que olha lá tá subindo tá subindo mata ele vem mero e negado esquenta a cabeça comigo não mata ele e aí acabou munição acabou munição e aí e aí e aí e aí e aí a e aí e aí e aí e aí e aí Tem mais caras que estão tendo a se levantar de onde Não tem dentro Ah Se você está aqui comigo, eu vou para a viada Manda que a mira é dejeitão, você vai perder a mira Não dá, tu pedras não dá, rapaz A menta Ele tem um monstro Comprou um Ah, não pegou ele Comprou um doce Eu vou pegar o carro e vou sair louco Nossa Nossa Agora vou jogar sem o por aí Todas estavam no capa não Não Agora vai, agora vai Tá atrapalhando, mano Tá, mano Todas 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 Essas ideias, vamos ganhar essa Eu acho que está comprado depois Por aí Não, não, não. Não, não. Não, não. Agora vai, agora vai, vai morrer de novo. Não, não, não. Postal dropping into the area, watch the skies. Oh, 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 oh. Watch the sky. Uh huh. Uh huh. Vai! Marca aí. Sim, vamos lá. Elemen tem que ter e-mail Vamos lá, vamos lá Não está embaixo Tá embaixo, ó Não, não, não é? Vamos lá, vamos lá Nós dois até embaixo Nós dois até embaixo Não, não, não. Não, não, não. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Certo! Doc. Hostile dropping into the area. Watch the skies. O que é isso? Ele não sabe jogar no tiro Passei direto, caí num lugar, ele passou direto e morreu Colete Nós não estamos aqui, recrutem o telefone Como é? Ah, deve ter que dar um vidro Oh, cheque Oh, carinho O que foi? O que foi? Uma das canções? Mandos, uma das canções Pegues um cara que está pedindo O que é a munição? Munição de submetralhadora, alguém tem aí? É difícil O monstro O cara lá na frente Vamos comprar um loadout aqui atrás, rapaziada Aí, o cara dá com oito mil aí Algo do cu aí Aqui, ó Tem uns mil reais ali Se for dar o troco da bala aí, eu compro um bolete, tá bom Pegando mais dinheiro aí, eu vou comprar bala Aqui, ó Esse dinheiro aqui, ó Cadê a caixa de munição? Leva o dinheiro aqui, baralho Leva o dinheiro aqui pra ele, baralho Aqui, caixa de munição aqui, ó Deixa eu me soltar aí pra nós Ah, deixa eu soltar agora não, tô de bosta Vem cá na frente, hein, rapaziada E aí Ele está me soltar, rapaziada Ele está me soltar, rapaziada A gente está me soltar, rapaziada Vagabundo. Sem vergonha querendo matar a gente, você viu? Vagabundo. O objetivo é eliminar o objetivo do bão. 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 Eu aprendo. O que é isso? Alguém me ajuda, me ajuda o Rosinha também. Alguém me ajuda. 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 É um cara em dia não ia, tá chegando, ó Tá aqui, vem comigo aqui, ó Pega lá no fundo que eu vou abrir essa porta Tá aqui, sim, sim Oh, deixa eu pegar por trás, ó Pronto Beste, mano, tá aqui Quero que a gente vai ver Vem com que ele tá lá, ó Que a gente vai pegar Vem com ele, ó Vem com ele já zoa Vem com ele já zú Não vai, ó Vem com ele já zú Vem com ele já zú Clicar aqui, eu vou clicar aqui Ixi, me caiu na cadeira da frente, Ryan Sim, a voz que caiu no carrinho Clicar aqui dentro, hein? Clicar aqui dentro, hein? Em cima, em cima na voz Filha da puta O cara ali, olha Eu não vi o cara que tava parado, velho Vem na casa, vem na casa Nada, saiu correndo a milhão Pão de perna, hein? É, mas aí ele... Fica na frente aí Fica o da minha vista, né? Ó, sai, 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 sai Os dois na frente aí Dois, tem um em cima It's time We are out of time, crumb the contact Gasps, we are closing in O time O time Contact, contact Vamos lá! Estamos em seguro, Zon. Cuidado para o inimigo. Tô um blanche ali. Inimigo UAV, em frente! Locate a bounty contract. Friendly UAV overhead. Empear! Empear! Be advised, friendly position here. Objective is to eliminate the bounty target. Make for target location. We're taking the money here. Load out here. We're doing load out here. Gas is inbound. Parking new safe zone. Friendly UAV overhead. Hostiles dropping into the area. What's the enemy team tracking your position? Fire sail is active. My space is to adjust. Marquise, vol. Baroque in the right. He's on the right of fire. Target down! Tank almost, tank almost, tank almost. Under fire here! That's where I'm at. O que é isso? Pega mais vant, ataque aéreo lá, qualquer coisa. Não, tem cara nessa casa aqui onde nós estávamos, ó. Tem, tem dois caras aqui. Pega o vant e solta. Vamos, vamos pra aqui, vamos. Pega o vant e solta no meu target. UAB amigável. Traga o v-1, bom carro. Vamos subir. Aí, até em cima, até em cima. Está marcando a escada. Ah, me derrubaram a coordenada. Ah, mentira, mano. Filha do caramba. Eu não volto mais. Ah, mano. Volteu aí o... Monstro. Vou lá na frente, vou lá na frente. Onde está o cara? Falei, falei, falei. Boa move. Lethal's here. Agachadinho, agachadinho. Agachadinho, agachadinho. Algo em lá. Objetivo de alerta. Acabou essa posição. Ataque aéreos. Ajuda pra caramba. Vem atacar aéreos. Só você mirar. Fala onde você quer. Não, não. Cabe nem em cima. Cabe nem em cima. Vamos subir? O cara subiu aqui Está puxando Está puxando Ele está descerado Vámonos A parte superior A parte superior O que é isso? We have a long way to go, let's move in! Ah, tem um que tá caído ali, ó Cadê o sensor? Vem, 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 vem! Oh! Uh, cê, vai, vêm, vem! Uma batzinha! Tinha do leque! Um, vô, vô, vô! Tinha do leque! Vá, vô! Vá, vô, vô! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.